Boa noite arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por criar peças únicas. Depois que a gente domina as técnicas fica muito difícil, mas é bem simples e hoje nós vamos fazer uma coisa bem bacana e bem prática também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Loli, pega a guirlanda aquela que eu vou mostrar. Nós estamos montando uma guirlanda aqui hoje e eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente fazer essa faixinha aqui. A gente tinha só essa faixa maior e a leite vai ao mesmo tempo. Olá, voltamos. Então como eu estava falando, às vezes a gente tem uma faixa que é pequena, que não vai ser suficiente pra gente usar na peça que a gente quer. Então hoje eu vou mostrar como fazer essa faixinha e mais algumas coisas. Então eu vou começar mostrando aqui. É bem fácil. Essa parte de trás, a faixa original é essa aqui, pequenininha. E eu queria ter uma faixa maior e que ficasse mais bonita, mais vistosa. Então eu recortei no papel roller uma plaquinha maior. Eu vou mostrar aqui como a gente fez. Então risca a peça que você tem. No caso aqui nós riscamos essa faixinha, bem marcadinha. Pode ser qualquer coisa, coração, quadrados, retângulos, estrelinhas, tudo a gente pode fazer assim. Então risca e depois com a régua a gente vai marcando... Pode baixar um pouquinho. Vou baixar aqui pra vocês. Oi mãe, oi Sil, oi Salete. Aí. Então assim, no caso da minha faixinha, eu aumentei um centímetro e meio. Então a gente vai colocando a régua aqui e vai marcando o tamanho a mais que a gente quer. Aí é a critério, né Raquel? Um centímetro, dois centímetros... É. Só ir marcando. E depois a gente risca. Só emendar os pontinhos, é bem fácil. Então a gente aumenta o tamanho que a gente quiser. Pode ser dois centímetros, três, o quanto vocês quiserem. Depois a gente recorta. Aqui nós já deixamos recortadinho. E depois a gente só vai agora aplicar o tecido aqui em cima. Eu vou passar antes uma mãozinha de palha. Só pra dar uma clareada aqui no nosso papel, porque o papel é cinza. E às vezes quando o tecido é clarinho, ele pode dar uma escurecida na peça. Aqui? Tem? Só um minutinho. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. É só uma mãozinha. Acho que pode pintar o papel roller. Como se fosse uma plaquinha de MDF, sem problemas. Eu tô pensando em fazer também agora uma... Fazer um monte de estrelinhas e recortar e depois pra aplicar numa guirlanda. Depois vou mostrar se der certo. E fica tão bonito, né? Porque a gente já fez com guardanapo, com tecido, com outro papel, com papelão. Fica bem versátil, né? Bem versátil. A gente quer mostrar aqui que com materiais simples atingem um objetivo bem sofisticado. Não quer dizer que porque às vezes é um material mais acessível que não vai ficar lindo e perfeito. Com certeza. Como se fosse. Cristina, Marcelo, boa noite. Rúbia Pires, boa noite. Boa noite. Bem-vindas. Vai. Não. Tá bom. Leandro, Fernandinho, boa noite. Leandro, Fernandinho, boa noite. Vem cá. Boa noite. Vem cá. Vem cá. Beleza. Pico importante, hein? Vem cá. Vem cá. Quero. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Sempre a gente passa uma base mais clara quando a gente vai aplicar tecido, porque quando a gente coloca, dá diferença, né? Com a cola e no papel, esse não é tão escuro, mas dependendo se for MDF ou se for um papel um pouco mais escuro. Que nem a Cristina perguntou se pode ser papel paraná, aí tem que fechar bem clarinho, bem o palha, pra ele não sumir com a cor do tecido, né? É, porque daí ia dar uma apagada no tecido, às vezes. Só vou dar mais uma secadinha, fica meio úmido. Mas pode ser pela natureza, não. Sim, pode. E pode ser mais fino, mais grosso, daí fica a critério também, né? Sim, pode ser, inclusive, caixa de papel ou qualquer coisa. Como a gente vai forrar... Caixa de sapato é bom pra... É, é mais vizinho, né? É, é mais vizinho, é liso. O pincel pra cola faz isso. Pode. Cadê o outro, quer? O qual? O nó, é mesmo? Tá no ensino. Quer que eu pegue? Quer? Eu vou pegar o pincel de cola, que é mais rápido, mais fácil. Muito bem, olha, ela já tava sabendo tudo onde estava. A gente já viu o estrelho ali. Como a gente tava montando a outra guirlanda e nós nos distraímos. Ficamos um pouquinho queimada hoje. Nós estamos, engrenamos no Natal, né? Acho que nem queria fazer coisas de Natal hoje. Mas... A ideia surgiu e a gente gostou. E essa ideia depois a gente pode separar e usar em coisas diferentes, né? Essa ideia aqui da faixinha, se usar com outro tecido, tranquilo pra usar em outras guirlandas. Não necessariamente de Natal. Então, aqui nós escolhemos esse tecidinho aqui de Natal, de estrelinhas. Boa noite, Rubia Lodi. Mas poderia ser qualquer um... Quer botar o tecido ali por cima, que é mais fácil? Pode ser. Vem no meio? Vou deixar um pedacinho pros lados. Pra gente... Pra gente... Só tem que cuidar pra não colocar muita cola. A dobradeira. Não precisa muita cola pra não subir, não passar no tecido. A dobradeira. E pode ser uma espátula, uma regua bem limpa. Pode ser uma espátula, é uma reguinha. Até um paninho. Até um paninho. Até com a mão, porque ele cola bem fácil. Então, aqui eu vou tirar um excesso. Como nós cortamos tudo com a tesoura, às vezes a gente fica com problema de tesoura. A gente sempre deixa uma bordinha maior, que fica um pouco mais fácil na hora de passar o tecido pra trás. Boa noite, Alessandra. Boa noite. 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 Cadê aquela minha tesoura? Lembra? Uma prateadinha que era boa? Nunca mais, eu acho que ficou lá na outra. Acho que ficou lá na outra, né? Ó, aqui quando descola um pouquinho, eu me lembrei porque eu ganhei aquela tesoura uma vez. Uma boa, aquela tesoura de cabelo, né? Uhum. Ah, eu sei qual. Acho que ficou... Não, ela tava aqui. Tava? Tá. Aham. Então, sumiu. Só Deus sabe aonde, né? Tem certeza? Tenho quase certeza que a gente usou já. Eu não me lembro dela aqui. Eu não vou falar, porque eu não sei mesmo. Se a Leti não viu, é porque ela não escondeu. Não quis falar nada. Eu escondi uma boa, só que eu levei pra casa. Tu escondeu tão bem que tu levou pra tua casa. Não, eu levei pra fazer uma caixinha. E não fiz. E não trouxe. É que eu vou fazer. Já levei tudo pra fazer. Mais uma daquelas de... Quero treinar. A da xícara. Ah, sim. Ah, tá. Tá, então tá justificado. Então, nós cortamos aqui essas partezinhas. Ficou assim. Vou levar uma tesoura. Essa Leti. Boa. E agora a gente passa a cola aqui. Os piques é pra ele fazer bem essa curvatura, né? É. Se não, não vai. E só ir puxando. A Lola até tentou comprar uma tesoura, né? Ah, não. Eu comprei a tesoura de milhões e não deu muito certo. Não deu certo. Não. Comprei um kit e eu não fui muito feliz. Não corta nem papel. Não. Mas a tentativa foi fácil. É que era muito baratinho. Daí valia a pena tentar. Daí aqui no cantinho, dá uma cortadinha nesse de trás. Aí vai indo com fome, né? Vai... Ah, tem que cortar um pedacinho pra trás, né? Então... O tecido é bom porque a gente vai fazendo umas preguinhas e vai ajustando. Boa e retinha. Ou você faz os piques mais perto do outro. Sim, facilita. É, e se o pique vai até o fim é mais fácil. Aí seria bom fazer um pique no meio, né? Uhum. Vai fazer lá no outro já. Aí depois. Então... E daí, quem mais, Lore, que tá aí das nossas amigas? Coloquem aí. O que foi esse pessoal, hein? Hein, pessoal? Coloquem aí. O Renato tá ali quietinho. Acho que ele não quer que tu diga pra ele vir na aula de novo. Não vou dizer. Contem aí pra nós. Vocês já estão fazendo coisas de Natal? Vão fazer? Fazem pra vender? Contem aí. Cristina, o que tu anda fazendo? Vê quem vai conversar com nós hoje. Ó. Já vai ficando um acabamento bem bom. Hoje, se nós fizermos a chamada, vai sempre ver a coisa. É? Os de casa não estão? Não. Acho que tá só a saletinha. Que a criança tá... Deve tá um calor lá no Mato Grosso. Às vezes o papel absorve um pouquinho da cola. Mas é sorte. Ah, o Renato disse que tá tentando adaptar a rotina com os novos moradores. Que tem bebezinhos. Hum. Tem os dogzinhos baby lá na casa dele. Coisa mais lindinha. A saletinha disse que tá pintando os magos. Ah, os magos são bonitos. Os magos são bonitos. A Silvana nós não ainda. A Silvana também? A Sil já tinha visto antes. A Silmara também tá aqui. Oi, Sil. Atrás não faz mal que fique feio assim. Porque depois nós vamos cortar um outro tecido e nós vamos colar ali em cima. Fica bem bonitinho atrás também. Ah, Cristina, mas que separou algumas coisas pra fazer de Natal. A hora é essa. É bom estar com as coisas já prontas agora no início. A Sil diz que já fez várias coisas. A Sil fez. A Sil é rápida. Rapaz que a Sil é rápida. Ela faz uns panos lindos. Não, e a Sil produz, né? Não, e ela diversifica também os produtos dela, né? Ela tem tecido que ela costura, tem as pinturas. Se alguém chamar ela e dizer que não encontrou algo pra dar de presente, daí é ruim, né? É. Porque ela tem. Quer cortar ali? Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Boa noite, Miriam. Boa noite. Oiê. Meu Deus. O pessoal do Face gostou mais da imagem? A gente trocou hoje os suportes pra testar se a imagem fica melhor pra vocês. Pra ficar um pouquinho mais pra baixo. Só tirar um pouquinho de cola daqui. Ai, que bom que é. Aham. Tirar a colinha. Segura ali, Leti. Vou cortar mais aqui. Vou cortar mais aqui um pouquinho no meio. Bem onde tem uma entradinha maior aqui, ó. Pra conseguir dobrar mais fácil. Pra fazer a curvinha, né? Boa noite, Joana. Tá bom, Salete. Chegou a visita. Depois ela vê a live. Boa noite. Boa noite. Tem pessoas que sempre tem visita, né? Segura ali, Leti. É bom dar o piquezinho bem até o costadinho ali da peça, né? Quanto mais próximo a peça, melhor. Rosa, da artesanato rosa, chegou agora também. Oi, rosa, querida. Das duas rosas... Atrasada, como sempre, diz ela. Mas o que vale é que você sempre vem. Segura ali, né? A Rosa e Carvalho também. Boa noite, meninas. Boa noite. Ó, aos pouquinhos o pessoal tá chegando. Cíntia tá aí? Não. Eu já comecei a lancho. É que eu queria dizer mais. Não, eu mandei ela ver. Ó, quando fica muito largo, que fica ruim pra dobrar, a gente vai cortando. Mesmo quando é papel, acho que vale esse truquezinho aí de ir picando quando a gente vai colar, né? É que papel, colar assim, ele se rasga. Não vira? Papel é bom no quadrado mesmo. Olha só o redondo, liso, né? Uhum. Me ajuda aqui. Tem muita dobrinha, não sei. Acho que ele vai se rasgando. E daí fica um acabamento feio aqui. Ah, sim, verdade. Tem uns tecidinhos lindos de Natal, que a gente pode... Tem muito. Tem muito, meu Deus do céu. Diversificar as nossas faixinhas. A Sil ontem fez um monte de faixinha na aula. Ah, eu vi. Faixa. Assim? Aham. Não com tecido pintado. Acho que é as que eu tô postando. Mas essas assim? Do story. Nós postamos. Bem bonito. Essa parte demorou um pouquinho, porque eu queria mostrar aqui, só falar, não adianta, né? É bom a gente ver como é que faz. Ah, quando a gente faz com o tempo também vai ficar melhor, né? Diferente a cor, né? Fica um pouco mais escuro. Eu só vou dar uma secadinha aqui atrás, pra mim poder virar, pra gente começar a sombrear também. Dá pra sombrear o tecido. Acho que faz a mesma coisa que a gente usa no papel, nas peças do MDF. E fica bem diferente. Depois. A gente fala que nem esse tecido. É. Tem uns lindos. Tem uns com azul ali, que eu amei também. Porque... Ah, sim. É que geralmente a gente vai no vermelho e verde, como falo de Natal, né? É que o vermelho é tradicional, né? Depois, eu fiz aquela outra que a gente tá montando com a faixinha vermelha, mas essa aqui eu vou usar a faixinha verde, eu vou usar a faixinha verde. Então, depois que tá pronto, a gente coloca, centraliza. Eu vou riscar aqui em volta pra gente fazer... Oi, Raquel. Abraços do Chile. Olá. Pilar Sotoli. Acho que eu não vou falar o sobrenome dela. Pilar. Graças, Pilar. Bem-venida. É melhor pegar o lápis, que ele não quebra. Ah, sim. O tecido segura, né? Segura a lapiseira, pontinho. O que é que eu risco tudo cá? Eu já risquei. Vou passar um pedaço aqui. Pode aí. Oi? O que tá riscando? Pra fazer a sombra e a luz? Daria só pra colar aqui em cima, sem fazer sombra, mas não fica a mesma coisa. Não, vamos fazer... Já que ele pode fazer um trabalho diferente. É. Valeu. Tá. Então, pode... Tu vai te mostrar que tu corta? Não. Só mostrar o que tu vai fazer. Não. Depois eu te risca... Só mostrar. Tu vai cortar. Depois eu vou recortar mais um pedaço e vou colar aqui atrás. Isso. Pra fechar essa parte aqui. Não achar que vai ficar assim. Não. Jamais. Me empresta ali o spice. E o outro do beijo, né? E o chocolate. Vai querer pipar ou... Pode ser o pincel grande. Vou usar o nosso pincel de cabo amarelo, de cerdas mais firmes. A gente tem usado bastante esse pincel ultimamente. Seco. Principalmente porque é no tecido, né? Pra gente não manchar. A Raquel, a Pilar tá dizendo que ela é a trinçadora do Amo El Country. Ah! Que bom. Eu sempre tô lá dando uma olhada nos trabalhos. Então, com o pincelzinho seco, a gente vai sombreando as bordas. Mesmo isso que a minha que faz no papel, né? Mesma coisa que a gente faz no papel. Viram como já dá a diferença? Pela liderança e colega dela, que é o trovão. Olha. Mudará. Olha aqui em cima e aqui embaixo que está sem. Eu sempre gosto de fazer as sombras em degradê. Então, eu nunca começo com o tom mais forte. Eu sempre uso sempre um tom a menos do que eu quero no final. Até que dá pra ver, né, Raquel? Que tu usa um pouco pra fora da peça. Não só em cima da peça pra não ficar aquele barrado, né? É, sempre a sombra seca, tanto no papel como no tecido, a gente vem de fora pra dentro. Pra não ficar uma faixa marcada. Então, eu falo sempre do degradê. Então, tá aqui, ó. Spice, agora o chocolate. Sem lavar o pincel. Eu vou trocar a cor. E vou dar uma reforçadinha na minha tonalidade. Geralmente nos cantinhos, que eu gosto de fazer mais escurinho. Não precisa sem tudo. Pode ser usado com tecidos florais, xadrez. Os florazinhos ficam tão bonitinhos, né? É, várias opções. Pra coisas de criança, fica bonito também, né? Pra botar o nome. Então, fica bem bonito. Como eu marquei aqui a nossa faixinha, nessa parte, pra fora da luzinha, pra fora da faixinha, eu vou fazer uma luzinha. Pra dar uma, abrir um pouquinho a nossa cor aqui. Nesse caso, eu vou usar o pincel Pituá. Esse aqui é da Keramik 757, número 4. Boa noite, Raquel Silva. Boa noite. Raquel já é nossa conhecida. Ah, Raquel sim. Então, agora sim, eu vou dar uma iluminadinha aqui. Dá aquele ar, assim, de mais antigo, de... Aqui dá pra ver bem, né? Ali no postulado mais pertinho. Dá um brilho, né? Dá, com certeza. Como se fosse, assim, uma névoa mágica. Oi, Liagê, boa noite. É, bem uma névoa, né? Agora, se tu olhar naquela que tá pronta, tu vai ver. Isso. Tu vê que é diferente, mas, às vezes, tu não percebe. Exatamente. Eu não tinha percebido o branco. E aqui, tu tá deixando passar um pouquinho pra dentro do risquinho, pra ele ficar bem... É, pra evitar depois... Uma vagenzinha, né? É. Pra evitar e depois colocar a faixinha e ficar sobrando só um pedacinho, sempre. Criar teteleira é a tácia. É. Oi, tácia. Oi. Sentimos tua falta hoje. Ó, viu como dá uma iluminada? Tá. Ainda não está pronto, porque ainda falta sombra aqui na nossa faixinha. Então, eu vou fazer a sombra, agora, na nossa faixinha, com o verde quilt. Esse aqui também? Não, só o quilt. Eu vou virar aqui o meu papel. Tem uma iluminada ali? Não. Não. Oi, Ana Tereza. Oi, Ana Tereza. Mas que você atrasou, mas que... Vindo. O quê? Nos prestigiar a copa. Você colocou? Tem. Tá. Então, trocamos aqui, pra ficar mais fácil. Deusa Pereira, boa noite. Porque quando a nossa lajotinha está suja, a gente não consegue trabalhar. E o segredinho da sombra é justamente essa parte que a gente faz aqui na lajota. Que eu falo, eu repito sempre, o mantra da sombra. Então, molha o pincel na água. Tira o excesso de água no papel. Encosta a pontinha. Espalha, espalha. Encosta. Eu vou fazer só a sombrinha simples aqui. Pra dar um destaque na nossa faixinha. Tira o excesso, põe a pontinha. Espalha, espalha. Encosta. Sempre cuidando quando a gente vai fazer na borda de uma peça, pra ponta do pincel não sair pra fora totalmente. Secador. Porque senão a sombra não pega na peça. Às vezes, ai, não tá ficando a sombra. Às vezes, não está pegando a sombra, porque justamente onde está a tinta, está saindo pra fora da peça. Então, lava, tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, cuidando pra pontinha do pincel não sair pra fora da peça. E sempre secar pra não tirar quando for fazer do outro lado, né? É, sempre assim. Agora, como eu vou fazer aqui, eu tenho que estar com essa sombra seca, pra mim não passar o pincel e começar a manchar a sombra que já tá pronta. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Oi, aluna, narre. Achei que você vinha. Vamos ver segunda, terminar a coruja dela. Quando sente que tem água, dá pra só recarregar o pincel. A pintura é muito de sentir, assim, a quantia de tinta, a quantia de água, perceber o que que tá faltando. E só a hora tá fazendo, né? Estamos todas bem alérgicas aqui, coisa boa. Boa noite, Marinês. Pontinha, espalha, espalha, encosta. Esse pincel aqui que eu uso é muito bom. Desde o começo, sai só um pouco. Tem? Ah, não. Põe um pouquinho daquele branco aqui, né? Pra ficar no meu cabelo. Tem, mano. Ah, tá. Mas quero deixar no dozelejo, tio. Que é o quê? Do filete. Tá. Só pra dar o último toque especial na nossa faixinha, eu vou fazer o pês-pontinho com o branco e com o pincel fininho, filete. Esse aqui é o 3 zeros da Condor, série 422. Então, apoia a mão na mesa, encosta e vai puxando. Sempre com a tinta um pouquinho molhadinha, pra deslizar mais fácil. A espessura do... A espessura do... A espessura do risquinho, do traço, depende de quanto a gente aperta o pincel. De pé é mais chato de fazer. Encosta e puxa. Sempre a gente tem que ser posicionado de uma maneira que a gente fique confortável. Tipo, não de pé. É. Tipo, com a mão apoiada em alguma coisa, facilita. Pode ser na sua própria mão, no caso. Acho que pode sentar a correndo pra ver. A Rosa, esqueci. Esse pincel filete é ótimo, porque ela adora trabalhar com ele. É um dos nossos preferidos também. É. Tem alguns, assim, que... Que a gente se habitua, né? O filete é um deles. Esse aqui eu gosto bastante de trabalhar. E o de sombra, que eu gosto bastante daquele ali também, da Keramik. Com o cabo verde. Porque tem alguns que são, eu acho, muito moles, muito flexíveis, assim, e uns muito firmes. E aquele ali, eu acho que tem o ponto... E tem uns que parece que tem muito pelo. Eles vêm, parece que, muito cheios, né? É. Então... É, mas é questão de gosto também, né? Tem gente que gosta dos mais macios. É, se adaptando, né? Acho que... É sempre bom usar, ter o seu pincel de sombra e o seu filete, porque ele vai pegando a sua forma, né? Ele vai gastando os pedinhos. Fazer, tipo, uma costurinha. Repete, a marca do pincel é sério, por favor, Raquel. Desce aí. Esse aqui é da Condor, 4, 2, 2, 0, 0. Tem o outro que é 2, 0 só, que é um pouquinho mais longo. A Letty prefere aquele, né, Letty? Eu gosto também. Eu gosto mais desse mais curtinho. Eu fazia os cheios, eu acho mais fácil. Mas é muito bom também. Esse aqui do cabo marfinho, ó. Que eu gosto. Ele dura bastante. Dura bastante. Só que o pincel filete a gente não pode deixar ele de molho nunca e nem com tinta. Agora é só colar aqui. E essa parte está pronta. Eu vou dar pra Letty colar ali. Pega lá a guirlanda só pra nós mostrar a diferença com o centro vermelho e com o centro verde. Tira ali um pouquinho o azulejo. Vai aparecer só a linha. Ali. Então, são duas opções de cor. As duas ficam bonitas, depende do que a gente vai fazer. Mas olhem como muda só a questão da cor da faixa. Dava pra fazer palha também a faixinha, né? Sim, com certeza. Palha, vermelho, verde e amarelinha. Então, dá pra fazer de diversas formas. Então, essa parte está pronta. Vou dar pra Letty colar. E agora nós preparamos. Nós vamos fazer os tags. Eu vou mostrar aqui agora a ideia geral pra vocês. Essa aqui nós vamos montar a guirlanda assim. A Letty não colou ainda. Mas a ideia central é fazer assim. Os tagzinhos com mensagens de Natal. Nós vamos colocar amor. É, peraí que eu fiz uma colinha aqui com as palavrinhas. Paz, saúde. Paz, saúde. Amor. Amor. E prosperidade. E prosperidade. E daí aqui a gente vai botar um laço bem bonito. Um arranjinho. Um arranjinho. Daí depois cada um fica a critério de fazer como preferir. Então, como vocês podem ver, super barato. As tagzinhas também são de papel roller. São também do roller. Que nós recortamos e pintamos de palha. E agora a gente vai fazer um trabalhozinho aqui em cima. O arinho que a gente pegou de MDF, né? O aro da guirlanda. É só. O resto é tudo o aro e a faixa do meio. A faixa verde. Que também poderia ser cortada de roller. De roller, aham. Tá aqui o pincel. Ah, tá aqui. E água. Eu vou fazer um com xadrez aqui. Dá pra fazer com xadrez, com getrado, com... Antes de fazer o xadrez, eu vou... A Ana Tereza disse que fez com corações. Hum, fica linda, né? Com corações, fica linda. Tu me abraça, tá, tesourinho? Tô pensando. Eu só vou dar uma tonalizada aqui. Com a estrela. Ó. Passei um aguadinho. Só pra não ficar aquele branco puro, liso. Tu usou um paninho seco, né? Seco. Pode deixar aqui que eu vou usar demais. Ah, tá. Desculpa. Tem que ser rápido. Tá. 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 Essa técnica também é super simples, mas dá um colorido diferente na peça. Atrás, a gente já pintou da mesma cor do fundo da guirlanda, né? Pra não aparecer ele pôr. Sim. Tem que aboar. Hoje tá meio friozinho, ele parece que demora um pouquinho pra secar, né? É. Vou fazer aqui. Não precisam ser todos iguais. Não precisam ser todos iguais. Podem ser com listrado, com xadrez, com qualquer estampa que você prefira. Eu vou fazer aqui o xadrezinho. Tá aqui, entendeu? Eu vou... Ah, obrigada. Não tinha gostado. É muito ágil. O fundo da tag é só papel? É. A tag é do papel roller. Daí, nós pintamos atrás de quilt, que é o mesmo fundo da guirlanda, né? Porque, às vezes, fica parecendo um pedacinho e daí, se não, fica... Fica estranho, né? E daí, passamos um palha, que é aquele branquinho que a Raquel sempre usou, aquele branco sujinho, pra dar um fundo pra ela decorar agora, né? Ó, apoia a mão, encosta. E puxa. Deixa, eu vou deixar a mesma distância do pincel. Eu tô conseguindo a cola, gente. Tá bom. Tá bom. A Natália tá fazendo muito dito. Vale pra esse xadrezinho também a mesma coisa que tu falou do liner, né? Que o peso da mão, ele vai interferir na largura da faixinha, né? Sim. Sempre, assim, ó, procurar um espaço pra fazer esse movimento que nada atrapalhe. Porque se você tiver que ficar cuidando e parando, talvez você se perca. Porque daí a gente não pode ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse aí é que ele segura na mão de Deus e vai. É. Deixa eu secar aqui. Abriu o verdinho. Não pode ser... Não, que nem... Não, que nem... Não, que nem o resto. Vou usar de novo o nosso filete. Sempre o filetezinho dá um charme a mais no xadrez. Vai aparecer tecidinhos, né? E puxa. Vai aparecer os tecidinhos aplicadinhos. Não pode ter medo. Não pode respirar. Tranca um pouquinho a respiração e... Por isso que a gente brinca, né? Pega na mão de Deus e vai. É. Vai tudo bem até você pensar no que você pode fazer. A Rosa falou, prende a respiração, o cotovelo preso na mesa e vai na fé. É. E pega o pincel bem firme e a gente não vai mexer o pincel. A gente vai mexer o braço inteiro. Encosta. É que nem passa dentro de uma dor de maquiagem, né? E puxa. Primeira vez que eu fui fazer um curso de pintura de MDF, eu fui pra prender o xadrez. Eu tava encantada de ver aqui, ó. Eu vou reservar esse. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Vamos fazer um listradinho. Tem o verde musgo ali? Tem. Então, dependendo da forma que a gente usa, vai ficar tudo bem diferente. Então, agora eu vou fazer um listrado com dois... Duas listras e um espaço maior. Duas listras e um espaço maior. Então, tudo isso a gente pode ir mudando a cada... A variação do xadrez é infinita, né? Uhum. A Eressa disse que o teu xadrez é perfeito. Lindo. Eu amo fazer esse xadrez. Só de mudar a posição deles, eles já ficam diferentes. Então... Será que é bem mimosinho? Tô tendo uma questão que é bonitinha. Não dá pra ver. Não aparece? Deixa eu ver aqui, ó. Olhem como já muda, né? Só de mudar uma posiçãozinha... Não tem que fazer vermelho, né? É linda. É uma rosa que fala lindíssima. Quem sabe, sabe. O treino é tudo. Ainda não tenho confiança pra executar a técnica. Mas tem que tentar. Ainda mais quando a gente usa um papel roller, assim, né? Tem que ir usando, experimentando. Quanto mais a gente faz, melhor vai ficando. Então, agora aqui com o verde eu vou usar o... Deixa eu tirar as tampinhas daqui. Agora aqui com o verde eu vou usar o vermelho. E o fundo spice dá também essa liberdade de usar qualquer cor praticamente em cima, né? É. É. Eu vou finalizar com as duas aqui com sombra e com as palavras e tudo. Pra vocês verem. Eu vou fazer uma sombrinha seca aqui no... Na borda. Eu vou usar o spice. Que é a mesma cor do fundo, né? Que é a mesma corzinha que ela que a gente usou no fundo. Então... Da mesma forma. É de mais perfeito esse chadrez. Essa marinha. Quer outro pra cá? E é bom de fazer o chadrez, né? Eu adoro. Fica tão bonitinho, né? Porque a gente sempre fala da criação das peças exclusivas, né? Dominar uma técnica assim faz qualquer trabalho, né? Muda. Muda? Claro, não diminui quem faz o estêncil, quem faz, mas... Acho que também importa de fazer com a mão livre, assim, tu poder criar o chadrez como tu quiser, a espessura. Não, e às vezes no momento que você quer uma coisa e não tem o estêncil, você não fica amarrada, né? Não trava, né? Porque daí a gente pode usar o que tem disponível, que é o pincel e a tinta. Raul. A Leite tá concentrada ali, recortando, porque ela não pode ver nada sem o fundo. Fiquem aí, que ainda nós vamos fazer umas decoraçõezinhas ali. Tem um limpo aqui, né, se tu quiser. Quero. Trocar aqui o papel, porque sempre... A Natalisa tá perguntando se foi cortado à mão. Foi cortado à mão com tesoura. Esse roller não é muito espesso, então a gente consegue cortar ele com a tesoura. Ele dá um trabalhinho, mas vale a pena. E dá também, inclusive, pra lixar um pouquinho, assim, as quininhas dele, a bordinha. Aqui. Aqui dá pra lixar um pouquinho pra ele ficar bem acabadinho. Hoje de manhã a gente cortou, lixou, passou fundo em todos eles, deixou pronto. Bem rapidinho, fiz todos, né? Uhum. Não, até eu fiz de tarde, eu acho. É, só cortou, né? Cortou de manhã ou cortou tudo a tarta de manhã? Cortei de manhã, já. Eu cortei com tesoura, né? A gente vai cortar. A Leite, que é especialista no estilete. Agora nós vamos escrever aqui. Tem um pouquinho de preto, vai ter que tirar. Tira a gente com a espátula, por favor. Tem um preto cheio. Não achei ele. Amor? Pode ser. É bem prático esse papel, Ana. A gente usa bastante aqui na loja. E vem bem grande, né? Vem uma folhona. Sabe o que enxergaram ali, eu escrevendo? Acho que sim, né? Eu vou ver se eu consigo escrever. Com o mesmo filete. Tá bem emboladinho, assim. É, o que eu achei foi esse aí. Eu baixei um pouquinho ali pra aparecer bem. Tá por favor, eu acho que não vai dar. A Rosa disse que deu pra enxergar, sim. Porque... É a... Tudo é a pressão do pincel também. Segurar. Puxar o copinho. Puxar o que? Puxar o copinho. A Ana disse que nunca usou, mas vai comprar pra usar. Super prático. E às vezes até quando a gente quer leveza pra peça, né? Dependendo do que a gente vai fazer. Às vezes o MDF fica pesado, alguma coisinha, a gente usa o rolhas. E é barato. E facilita a vida no momento que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Pra finalizar a letra, eu sempre uso as... Ah, eu amo essas bolinhas. As bolinhas. As faixinhas é bem bacana, né? Se a gente não tem... Sim. Porque é terminada. Uma vez a peça faz essa faixinha, né? Fica limitada no tamanho, né? Essa da frente sabe. E dá pra desenhar também, como quiser, né? A faixinha dando... Só arredondadinha, sem recorte, sem borda? Só um quadradinho, meia... Só um ovalzinho. Fácil. Eu abri agora que tu tem três espécies de camiseta viraiada. Que bom, Leti. Por louca, Leti. Ó, a gente pode fazer um contorninho por fora da letra. Sempre dá um toquezinho a mais na... Tá? Eu vou dar uma secadinha e agora eu vou fazer aqui em volta os arabescos de Natal. Pode abrir o verde, o cilce, esses dois. Pode apertar aqui? Tá. Eu vou apertar aqui. Vou apertar ali embaixo do papel. Deixa eu apertar aqui. Então, pra dar um toquezinho bem natalino, agora eu vou usar um pincelzinho de... Esse aqui nem tem mar... Tem... É da Royal. É da Royal. Mas é um pincelzinho redondo. Essa é da linha Big Kids, eu acho. Não. Olha ele. Não quero. Não é ele. Cuidadinho. Então, eu vou usar um pouquinho aqui do... Do quilt. E um pouquinho do verde... Do verde... Do verde natal. Então... Ai, que amor. Só umas puxadinhas. Uhum. Ó, encosta, aperta e solta. Faz uma virgulhinha. Encosta, aperta e solta. É. Pra ele dar uma sentadinha, né? Deixa o gordinho ali. É aqui. Tem que ser sem penso. Pode ir matizando as cores. E aqui... Ai, que lindo. Só esse raminho aqui, num coração e outra coisa, também fica uma gracinha, né? Amor, então... A gente tá com 52, já. Eu ia fazer aqui agora. Ai, já passou tudo isso? Já. Então, tá. Então, eu acho que... Vou colocar aqui em cima, só pra ver como é que fica. A ideia principal, então, era mostrar a nossa... Só erguem ali um pouquinho, gente. Esse aqui também? Não. Só esse aí. Isso. Então, a ideia hoje era mostrar pra vocês a faixinha. Depois, aqui, nós vamos colocar a palavra. Bem-vindo, Feliz Natal. E depois, nós vamos montar com as nossas tags. E com lacinhos e verdinhos e laços. Vai ficar bem bacana. A base da guilanda é essa, né? Então, a base é essa. A gente sempre quer mostrar algum detalhe mais importante. Hoje, nós queríamos mostrar essa faixinha. e os xadrez e como cortar os tags, essas coisas assim. Eu vou ficar gostando. Ficou lindo, né? Depois, todos decoradinhos, vai ficar um xadrez. E depois, com os verdinhos e com os laços... Ele vai dar um voluminho também, né? Vai dar um volumezinho. Então, gente, por hoje era isso. Deixa eu ver aqui. Passa muito rápido, porque tem coisas que são um pouquinho mais... Mais demoradinhas da gente terminar. Mas, enfim, a ideia era essa. Então, façam as suas próprias faixinhas. E vamos arrebentar nesse Natal. Com faixas diferentes, formatos diferentes. Tudo isso usando uma coisa bem simples e bem fácil de fazer. Certo? Então, compartilhem com as amigas, para mais pessoas poderem ver o nosso trabalho. Obrigada pela presença de todas. E a gente vai mostrando, durante a semana, as peças finalizadas. Às vezes, a gente não consegue terminar aqui, ao vivo. Porque daí a gente ia ficar a noite inteira. Eu nem notei que tinha passado quase uma hora. Porque o tempo voa. Mas, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só nos chamar, que com o maior prazer, a gente atende e ajuda dentro do possível. Certo? Então, obrigada. Até a semana que vem. E, terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Certo? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.